Oi galera, vocês estão no Gameplay Rejota, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é segunda-feira, tô com a Thaís, tudo bem meu amor? Tudo bem, olha só, a gente vai jogar um negócio hoje aqui, que vocês pediram bastante também, que é um negócio que eu já fiz há muito tempo atrás, que é o Would You Ready, que é tipo o que você faz Galera, hoje eu vou fazer um jogo aí que não é meio um jogo, é um site Aí a gente vai ver as nossas escolhas, comparado com o mundo inteiro e... você já jogou isso recentemente, né? Joguei com a Mari, inclusive já vim preparada, porque aqui ó, saiu uma disputa de quem que era melhor Batman Superman, que eu gosto de Superman Tá bom Caraca, que merda O canal da Thaís tá aqui na descrição, podem ir lá também, inclusive elas fizeram um vídeo de Redis, podem ver também, que foi bem legal Então a gente vai começar, ok? Não esquece de clicar no gostei aí também, vamos lá, então tem que fazer a tradução simultânea Então vamos lá, duas opções, azul Viajar no mundo confinado numa cadeira de roda, ou passar sua vida inteira no mesmo, na mesma... 200 miles, é... 500 km, coisa assim Ai, eu não sei Tá, você não sai do seu estado, pra sempre, né? Então, eu, eu, prefiro ficar no meu lugar Sério? Eu acho que eu prefiro a cadeira de rodas e viajar o mundo Não, mas assim, confinado na cadeira de roda quer dizer que você não, não, não tem, não anda mais Não anda? Acabou, não anda mais É não, eu prefiro ter minhas pernas Hum, que delícia Então vamos ver aqui É... bom, tanto faz, né? A gente vai ver a porcentagem, eu prefiro esse aqui, então Olha só! Muito equilibrado, hein? Muito equilibrado As perguntas aqui são... é pesado o negócio, é pesado Ô, 54% é 46%, vamos pro próximo Skirals UML M&M's, M&M's, pelo amor de Deus Não dá nem pra comparar a coisa com a outra Nossa, vai comparar a Skirals, que loucura Que absurdo Não, isso é absurdo Simão não tá perdido Então tá Gente, chocolate Chocolate Exato Pelo amor de Deus Vamos pro outro Ó Como é que é? Ó, prevenir Segunda Guerra Mundial ou ganhar uma quantidade de dinheiro que mudaria sua vida What? Que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, mas eu preveniria a Segunda Guerra Mundial Sério? Sim, sim É que você já tem o cheat de dinheiro infinito, né? Claro que não, claro que não, que uma absurda Não, pô, mas é que assim, eu vejo Até hoje a gente vê as consequências que a Segunda Guerra Mundial teve no mundo E é muito horrível, maluco Sabe? Se fosse, se tivesse Por exemplo, as consequências da Primeira Guerra Mundial A gente não vê tanto Agora a Segunda, meu Deus Entende? Vamos ser altruístas, então Vamos, então, proibir Segunda Guerra Mundial Nossa, vai, a bunda tá cagando Vai, porque é dinheiro Tá bom Vamos lá Próximo Ser adotado ou adotar a criança agora? Eu não quero ficar agora Nossa, eu também não quero ir Não, eu acho que eu fui ser adotado Não é o momento Equilibrado também, esse aqui, tudo bem Vamos lá Como é que é? Você sentar numa privada gelada ou uma privada quente? Não, não é quente Se fosse quente, é uma coisa quente, tá? Morno Eu acho que eu fui morno, né? Pelo amor de Deus Eu não sei Você não fica aquela impressão de que, tipo, alguém acabou de levantar dali? Ah! Se eu souber que não é por causa disso Tá tranquilo Ah, é que depende do dia, né? Olha só, é porque hoje tá frio demais aqui Tá bem frio E realmente foi um desafio Então eu acho que isso aqui é melhor Tá bom É, equilibrado também Tá bom Próximo Vamos lá! Viver dentro de um Prius Um carro, né? Eu não sei o que é um Prius É um carro Um carro razoável Mais chique? Não Ah, então Ou viver num banheiro pro resto da sua vida O quê? As duas são péssimas Gente Eu acho que, sei lá, eu prefiro Eu acho que o mais confortável é o carro, né? Mas e quando você ficar com vontade de fazer chique? Não, não Você vive ali Não quer dizer que você não pode sair Pô, mas foi o que eu entendi Porque senão você vai morrer Você não pode comer, não pode fazer nada Também, né? Não, você pode sair do lugar Mas você tem que dormir ali Eu também prefiro o carro É Mas muito equilibrado essas coisas Queria ver uns troços tipo 90, 10, entendeu? As parazinhas Vamos lá Nossa, complicado, hein? Engoli três jawbreakers Que é... É, quebra-queixo Quebra-queixo, que é duro pra cacete É aquele doce de coco com açúcar pra caramba Então, os jovens americanos é uma bola, assim, grande Ah, tipo do Willy Wonka É Ah, tá bom Então, aquilo ali Ou É... Engolir um candy cane Que é aquelas... É... Bengalinha de açúcar Mas de... One foot long One foot long é tipo isso aqui, assim Os dois são perto Mas eu acho que eu nunca consegui engolir uma bengala dessas Até a curva Até a curva, meu amor Até a curva Eu acho que se eu falar a bengala, vou ser mal interpretada Já vai ser mal interpretada de agora, já Eu tava na inocência aqui da coisa e a garota já... Ah, tá Então vai... Jawbreakers, ok É, o povo preferiu isso aqui, tá vendo? Ó, já foi bem desequilibrado isso aí Já foi bem desequilibrado, gostei Tipo, o Igor já faz isso naturalmente Não precisa nem de... É fácil pra você Ah, é pra ela não Ela não fala malabrão É verdade É verdade Ela não fala malabrão Nenhum nunca, ok? Eu acho mais fácil ficar constantemente Estão com a mão dentro do bolso da calça Mas não sei, né? E agora? É bem... É, eu estaria com os 28% Por quê? Porque eu gosto de ser diferente Minha mãe já me disse que eu não sou todo mundo Pois é Fala quebrada Saber tudo Ou ser comandante de tudo Mandar em tudo, no caso Isso aqui é estressante demais Isso que eu ia falar Eu acho que eu prefiro saber de tudo É, também Que aí eu decido que eu vou fazer esse conhecimento Agora eu decido mandar em tudo É, né? Vamos ver Nem meu gato me obedece É, então Mas eu só imagino o estresse Tipo Tudo vai ter que passar por você Entendeu? Não, não Tudo Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa Trabalhar 10 horas por dia 4 dias por semana Ou Trabalhar 8 horas por dia 5 dias por semana E trabalhar 15 horas por dia Todos os dias 7 dias da semana Incluindo o fim de semana Incluindo o fim de semana Que é o que eu faço hoje Isso aqui Qual que é uma lua? Isso aqui é easy Aqui é o clássico Matar tudo de uma vez só Pra ficar com mais dias Eu acho que isso aqui é melhor, né? Pra mim tanto faz, realmente Ter um tapeworm Tipo um verme Tipo uma Solitária Uma esposa Que eventualmente vai te matar Ou ter AIDS Mas ter AIDS é óbvio, né? Porque hoje em dia Você liga quase pra sempre, pô Tem remédio e tal Vai no médico, meu Deus do céu Os dois são ruins no caso Os dois são horríveis Mas eu tenho um negócio com vermes Então eu prefiro Um outro Ai, gente, credo Ó Se atacado Ah, essa aqui é old O quê? Se atacado por 50 cavalos No tamanho de um pato Ou Se atacado por um cavalo Não Um pato No tamanho de um cavalo Ah, eu quero um pato No tamanho de um cavalo Eu prefiro um pato Ele vai te matar, meu amor Não tem chance de sobreviver Agora um monte de cavalinho Sai de bicão Todo mundo Fica tudo certo Cavalinho dando coice Deve quebrar sua perna rapidinho É, se você deixar Agora vai tentar impedir Um pato gigante De fazer alguma coisa com você Agora os cavalinhos Dá pra gente tentar Ah, eu prefiro pato gigante Eu sou do contra Já tô percebendo isso Que tudo que eu escolho É o que tá perdendo Vamos lá Ser o super-herói Que todo mundo odeia Ou Ter Não ter Braço e perna Mas ser amado por todos Óbvio que é super-herói Eu prefiro ser o Hancock também Não, e assim Você é o super-herói Você pode ter identidade secreta Só te odeio quando você é super-herói Quando você é você Não tem nada Lógico que é super-herói Além do fato Ter super-poder, né Alguns super-poderes Exatamente Isso aqui era meio óbvio Isso aqui não tem como dar errado Tudo errado essas perguntas Tudo errado Seu melhor amigo Você é uma menina Seu melhor amigo Você é um homem Não tem nada de errado Com nenhuma das duas Você é o melhor amigo Você é o meu melhor amigo Não Então, tanto faz Tanto faz Ó, tomar um banho quente Pra cacete Ou tomar um banho congelante No meu caso Você sabe É aquela quente Eu sei Eu saio do banheiro vermelho De tão quente Essa pessoa sai com a perna vermelha Eu não sei como aguenta Já eu ontem Tomei um banho de água gelada Mas não foi agradável Foi? Ah, não foi agradável Mas não foi a pior coisa do mundo Eu não tenho problema com a água gelada Ah não? Eu tenho Já eu não consigo ficar tempo demais Quente A torneira da cozinha Às vezes tá quente pra caramba Eu já levo um susto Me queimo Fibrado também Mas o povo prefere Eu prefiro banho de água gelada Acho Ó, passar um dia com o Michael Phelps Ou passar um dia com o Ryan Locke Eu não faço ideia de quem são esses dois Olha, eu ia com o Michael Phelps Porque ele é uma lenda histórica, né? Essa foto do Instagram ia bombar Ryan Locke é tipo o segundo lugar, entendeu? Ainda teve muito voto esse aqui, vou te falar Às vezes ele é mais gente boa É Olha que coisa absurda Beijar o mendigo Ai, eu lamber o pé sujo de alguém Que nojo Ai, que nojo Nossa Pera Difícil, hein? Ah, beijar o mendigo Às vezes ele é mais limpinho Às vezes ele é limpinho, né? Não sei O povo não quer beber o pé de ninguém, não A galera não gosta de pé, não Dormir somente três horas na noite Numa cama extremamente confortável Ou Dormir o quanto você quiser Numa pedra gelada Cara, eu acho que é a cama Porque Eu posso dormir o quanto eu quiser Na pedra gelada Eu não vou conseguir dormir, sabe? Quem consegue dormir muito tempo Na pôr da pedra gelada? Eu já dormi em cima do teclado do computador Mais confortável que a pedra gelada, gente Eu acho que eu consigo dormir em qualquer lugar Então você decide essa Ah, eu prefiro dormir na cama Perder suas chaves? Perder seu celular Eu nem preciso pensar isso aqui, né? Essa é a mais easy Ever A chave a gente faz outra Perder o celular O trabalho que é pra você Tipo Comprar outro celular Reconfigurar tudo Pegar os contatos Pegar tudo de novo Meu Deus do céu Eu perco a chave A vontade Eu não sei como teve 33% Sinceramente Dor de estômago? Dor de cabeça? Ai Eu? Eu tô de dor de estômago o tempo todo? Então Eu acho que eu já acostumei Já acostumou? Eu já acostumei Vamos então pra última Vamos lá Vamos ver a última Ficar Em cima de carvão Queimando Pegando fogo Por 30 segundos Sem se mover Ou Fechar a sua mão Nossa Numa máquina de waffle Por 2 minutos Pesadão Eu vou com o pé Eu vou com o pé também É porque o pé Como é que a gente joga videogame Com a mão queimada depois? Exatamente Exatamente E né O pé é mais resistente Eu acho Ele já tá acostumado com o chão Então ele é mais resistente Do que a mão O pé a gente bota a meia Bota o negócio e tal Tenta salvar ali A mão não tem muita coisa Que ele pode fazer Então vamos ver Nossa Esse foi o maior Que a gente viu a diferença Galera não quer Não quer ferrar com a mão não Bom gente Olha Vamos finalizar por aqui Não esqueça de se inscrever Que ele quer no gostei Não esqueça de que o canal tá aí Está aqui na descrição também Muito obrigado Tchau Tchau Tchau